Muitos investidores lá de fora falaram com a gente que eles pararam de investir porque esse play, como existe um componente de capex muito alto Os valores dos cheques que estão sendo anunciados Ele acaba sendo um play para grandes incumbentes do que um play para venture capital Quem seria os grandes incumbentes? Microsoft, por exemplo, é o, na minha visão, o que foi mais esperto nisso e mais rápido Então seria uma briga de Microsoft, Google, Meta, Apple e assim por diante Exato, Apple um pouco mais tarde, o Google ainda está se achando mas eu acho que tem toda a capacidade de ser um ganho vencedor O método que o Facebook se posicionou muito bem porque ele transformou todos os data centers do metaverso em data centers de AI Então ele já tinha capacidade instalada Agora é uma empresa muito mais lucrativa e que está super bem posicionada Então, por exemplo, você abre o seu WhatsApp e você já tem o Lama 3 funcionando O GPT com a capacidade computacional do Azure, do Microsoft Cloud e Antropic com a Amazon Então, cada um se uniu a um grande cloud provider E aí E aí E aí E aí Tchau.